E aí? Peça a Deus aquilo que você necessita. Fale somente com Ele que Ele proverá para a sua vida. O lugar que Ele começa a realizar os seus planos, os seus projetos, tudo o que você quer, é na sua mente. Quando você coloca em mente seus planos, Ele começa a concretizar aquilo. Então, pense no que você quer para a sua vida, o que você quer ser lá no futuro. A partir do momento que você colocar essa meta em mente, Ele começará a realizar na sua vida e você começará a correr atrás dos seus planos. Então, o que você quer ser? O que você quer fazer? Coloque em mente a sua meta. Comece a trabalhar em prol daquilo que você quer. Que Deus, Ele começará a agir em seu favor, ok? Ah, mas eu não tenho condições agora. Deus prover para você da onde você não tem. Deus prover para você de imediato, a partir do momento que você tiver fé e você exercer essa fé a seu favor. Deus, mesmo que você não tenha nada, Deus proverá para você e você começará a correr atrás dos seus sonhos, ok? Então, nunca diga que eu não sou capaz, que eu não tenho condição, porque Deus, Ele prover para você a partir do momento que você exercer a sua fé e começar a lutar, a trabalhar, deixar de ficar de braços cruzados e correr atrás dos seus objetivos, Deus também começará a fazer a seu favor a partir do momento que Ele vê que você está agindo para conquistar os seus sonhos. Ele também começará a agir em seu favor, ok? Então, corra atrás daquilo que você deseja e não deixe que as palavras das pessoas te atrapalhem, porque você ouvirá muito que você não vai conseguir, que você não é capaz, que você não pode fazer isso, que você não pode fazer aquilo, que você deve fazer isso, que você deve fazer assim, que você deve fazer assada. Então, coloca na mente aquilo que você quer, aquilo que você deseja ser, o que você quer para a sua vida, no que você quer trabalhar, no que você quer estudar. Coloque-se em mente, ou até mesmo, você que não tem nada ainda, você pode colocar uma meta para subir na vida e começar a lutar, para fazer com que os seus sonhos se tornem a realidade, mesmo que você não tenha nada agora. A partir do momento que você deixar de ficar de braços cruzados e correr atrás dos seus objetivos, Deus vai fazer na sua vida, ok? Então, mais uma vez, não deixe que as palavras das pessoas te atrapalhem, porque você ouvirá muito isso. Você não vai conseguir, você não é capaz. Isso não vai dar certo, seu sonho não se tornará realidade. Então, deixe essas palavras de lado e corra atrás dos seus objetivos. Mesmo que você não tenha nada em mãos agora para começar, Deus irá prover na sua vida, ok? E você verá as maravilhas que Deus fará na sua vida, a partir do momento que você estiver ali, trabalhando em prol do seu sonho. Deus, Ele vai dar um jeito de realizar, ok? Então, faça isso. Mesmo que as pessoas com as palavras negativas te impeçam de fazer o que você deseja, comece assim mesmo, mesmo a base das palavras negativas. No início, pode ser que não comece a dar resultado, mas depois que você fechar os seus ouvidos para as palavras negativas, as pessoas, pode ter certeza que Deus irá fazer tudo o que você quiser, tudo o que você deseja. Deus irá prover na sua vida, ok? Então, faça isso, que Deus proverá tudo para você e Ele te dará tudo na hora certa.